Passe alecrim no viki que o resultado é surpreendente e eu vou te contar o que vai acontecer. Muitas pessoas tem esse ingrediente na sua casa e não sabe a potência. Vamos precisar de alecrim fresco e vamos retirar alguns ramos, certo? O alecrim tem ação cicatrizante e ele é reconhecido com a substância antioxidante e anti-inflamatória. E é composto para tratamento anti-inflamatório e principalmente para a ferida na pele. Então vai ajudar bastante. Vamos precisar do azeite. O azeite tem vários benefícios além de hidratar a nossa pele profundamente. Vamos utilizar meia xícara aqui e vamos colocar. Vamos precisar também do álcool 70. O álcool, o que ele vai fazer? Ele vai tirar toda a substância que tem no alecrim junto com o azeite. Vamos colocar uma quantidade de óleo. Você pode estar colocando metade, mas eu vou colocar até cobrir, mas pode estar colocando meia xícara. Você vai tampar e vai deixar de um dia para o outro. É suficiente para tirar toda a substância. Agora é só agitar bastante por conta do azeite, assim, para ele se misturar e soltar toda a sua substância. Eu já vou te contar para que serve esse produtinho maravilhoso, super caseiro, que vai te ajudar com a sua circulação. Pessoal, no dia seguinte soltou toda a sua coloração, a pigmentação e a sua substância que tem no alecrim e no azeite. Vamos peneirar, porque a gente não vai precisar do alecrim. E vamos colocar mais um ingrediente que não pode faltar e ele é muito bom e vai ajudar aqui na nossa dica. Vamos passar para um recipiente. Você não precisa estar utilizando tudo. Pegue só um pouco e vamos usar o famosinho Vic. É isso mesmo. Ele é potente e ele vai te ajudar no que a gente precisa. Vamos colocar aqui uma colherzinha pequena e vamos misturar tudo muito bem. Conforme você vai misturar, ele não vai misturar direito, mas você continue misturando. Se quiser, pode levar um pouquinho na geladeira que ele vai virar um gel. O que a gente tem na nossa mão? A gente tem um remédio poderoso para varizes e vasos para melhorar a circulação. É isso mesmo. Se você está sofrendo com esses vasinhos, varizes, você vai passar na sua perna pelo menos duas a três vezes ao dia. O que vai acontecer? O Vic melhora a circulação e a aparência das suas pernas, diminuindo aquela sensação de formigamento. Todos esses ingredientes, se você não tem condições de fazer um tratamento, você pode estar utilizando essa dica super caseira. Mas lembrando, consulte o seu médico e faça o seu tratamento. Essas receitas caseiras vão te ajudar a aliviar as suas pernas, as suas dores. Principalmente se você trabalha muito tempo em pé, é isso mesmo. Ou muito tempo sentada, sem circulação, vai te ajudar a aliviar, colocar as pernas para o alto, alguns minutos, para descansar. Fazer um escalda-pés e passar essa maravilhosa pomada caseira. E essa é a nossa dica de hoje. Simples e fácil de fazer. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus!